Oi meninas, tudo bem? Sejam todas bem-vindas ao Ursula Angel, nosso cantinho de moda todo especial. Aqui temos vídeo para todas as meninas, meninas gordinhas, magrinhas, altinhas, meninas com mais de 50 anos, com mais de 60 anos, novinhas. Temos um canal bem democrático, tá bom? Para todas mesmo. Espero que você que está chegando agora se encontre também e goste da minha pessoa. E se esse for o caso, no final, você dá um like aí para mim, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal para você curtir os vídeos todos os dias. Sim, temos vídeos todos os dias. Aqui no canal tem mais de 500 vídeos. Dá uma procurada, tem looks de festas, tem looks muitos, muitos, muitos variados mesmo. É só procurar, tá bom? Hoje eu quero mostrar looks para ficar arrumadinha, para se sentir toda elegante e bonita nesse calorão que está fazendo, nesse calorão de meu Deus, não é? E o primeiro look que eu venho mostrar aqui, todos eu peguei no Instagram. Minha fonte de inspiração principal é o Instagram. E depois o Pinterest, lojas variadas. Às vezes eu não mostro o nome da loja, às vezes eu mostro. Vai aí da quantidade de roupas que eu pego numa mesma loja. Aqui está bem variado. Então eu peguei só os looks mesmo. Aqui eu trago uma saia lindíssima. Com desses botões frontais, esse bolso, né? Diferentão aí, bem na frente, na parte da frente. E ela tem uma modelagem bonita, bem rodada, tá numa cor legal. Um preto e branco, com listras, bem fininha. E essa blusa? Cropped, com manga, lacinho, muito bonita de se ver. É um look arrumado, fresco, elegante. Não é linda? Essa saia está muito bonita. Muito bonita mesmo. Próximo look, com pantalona, também preto e branco. Clássico, né, gente? Preto e branco é tudo. Aqui ela está com body. E essa calça é maravilhosa. A pantalona é larguinha. Então te deixa fresquinha aí no calor. Elegante, te alonga. Tudo de bom, gente. Temos um lacinho aqui na cintura, que é da modelagem da calça. E a pantalona dá pra usar com tênis, com saltinho, anabela. Fica tudo de bom, gente. Muito bonito esse look também. Confortável. Próximo look também. Coincidência aqui com pantalona. Vocês podem perceber que a pantalona com essas blusinhas, que tem manga ampla, dá um visual bacana, não é? Dá um visual moderno. Muito bonito. E pra quem não gosta de mostrar os braços, essas blusas com manga ampla, tipo morcego, são ótimas. Porque é fresquinha e dá pra usar no verão. Então tá aqui, unindo aí um tecido de algodão. Dá pra você usar no verãozão. Até rimou. Gente, essa calça tá incrível. Tem listras verticais, que mais uma vez dá aquela alongada, cintura alta, detalhe de cinto. E cores muito bonitas, muito verão, muito vibrantes, bonitas de se ver. Essa blusa tá show também. Vamos pro próximo. Agora um vestido de listra. Preto, branco e cinza. Lindíssimo, lindíssimo. Arrematou o look com cintinho preto, ficou show. E essa barra preta também deu destaque na peça. E as listras estão muito bonitas. Listras finas e grossas alternadas ao longo do vestido. Enriqueceu a peça. Ficou chique, elegante e sofisticado. Com um saltinho, dá até pra ir numa festa. Esse look também eu trago aqui pras meninas casual, né? Que nesse verão aí gostam de usar uma túnica. E podemos usar túnica com saia? Sim. Olha como esse look brinca aí com as proporções. A saia tem um desenho mais arredondado na parte da barra. Sendo mais longa atrás e mais curta na frente. E essa túnica também tá bem assimétrica, com pontas maravilhosas. Dando um efeito aí bem moderno. Moderno, isso que vem na minha cabeça a princípio. Modernidade do look. E a sandalinha baixinha aí, maravilhosa, plataforma, confortável. E que ficou super bonito com esse cordão alongado. E essa pulseira preta. Um look tudo com a mesma cartela de cor. Maravilhoso e moderno. Mais uma vez, feminino, moderno. Muito bonito de se ver. Amei, gente. Agora, o último aqui pra fechar pra vocês, tá lá atrás. É um jeans. Cadê a gente? A pessoa passando. Que nem uma doida. Ai, achei. Esse vestido jeans aqui, maravilhoso também. Lindo, lindo de se ver. Ombro a ombro. Com faixa, botão, bolso, mídia. E um jeans clássico, né? Uma lavagem mais escura. O que é ótimo, porque aí dá uma emagrecida. Combina com todos os corpos, tá? Tem esse charme aí dessa... Dessa... Dessa manga, desse... Desse efeito aí, ciganinha, não é? Esse babado aí no busto. Ficou muito bonito. E diferente, né, gente? Quase a gente não vê meninas usando jeans no verão. Então, quando a gente realmente vê um vestido bonitão jeans, A gente fica até empolgada, diferente, Que é prazer aqui pro canal. Quero mandar meus beijos. Hoje eu vou mandar aqui pelo Instagram, Porque o meu computador ainda não abre. Deixa eu mandar alguns beijos. Pra as meninas. Que me mandam direct. Hoje eu soltei um story, tá? Lá no meu Instagram, mostrando uma bermudinha. Que eu comprei outra, né? Pra trabalhar. Vamos lá depois de ver. Ela é rosê, bonitinha. E também falei um pouco do protetor solar que eu tô usando. Com cor. Mostrei lá, tá bom? Quero mandar um beijo pras meninas que respondem stories no Instagram. Muitas meninas também. Elas são meninas aqui do canal. E que me seguem no Instagram. Beijo pra Neide Matos. Neide Matos me dá umas dicas maravilhosas também. Obrigada, Neide. Angela Maran. Ana Lúcia. Beijão. Loira e linda, Ana Lúcia. Etineuza Galdino. Viu como são as mesmas meninas? Inês Maria Torres. Beijão pra você, Inês. Ana Lima. Beijo, Ana Lima. Cleide dos Santos. Cleide... Não. Cleide Santos Souza. Beijo, Cleide. Cleusa. Cleusa tá sempre comigo, graças a Deus. A Fran Oliveira também. Tá aqui no Instagram, né, Fran? Maria Ciamete. Ciamete. Lindo corte de cabelo. Bem curtinho. Ivone. Ivone. Beijo, Ivone. É você mesmo, Ivone. Tira o álcool com esse cabelo curtinho. Sil Duarte. Beijão, meninas. Eliane. Eliane. Eu acho que é a Eliane Ferreira. É porque no Instagram os nomes são abreviados. Não é? Então é isso, gente. Nadia Fantinha. Beijão. E Ana Maria... Ana Maria Nelly. Ana Maria Nelly. Gente, um beijão pra vocês todas. Uma boa quarta-feira. Amanhã eu tô de volta. E aquela história, gostou? Dá um like aí pra mim. Compartilha e se inscreve no canal. Tá bom? Fique com Deus. Tchau.